E toda essa estrutura montada aqui no Rio Centro já começou a ser usada, como por exemplo, o espaço hoje para a reunião da Comissão Nacional para Rio Mais 20. A reunião, que é um momento de interação entre as diversas esferas do governo e da sociedade civil para definir os eixos da participação do Brasil na Rio Mais 20, terminou agora há pouco. Bom, o repórter Ricardo Carandina acompanhou um pouco da reunião e também a coletiva e tem outras informações. Boa noite, Ricardo. Minha Renata, esta é a sexta reunião da Comissão Nacional para Rio Mais 20. A comissão já se reuniu três vezes no ano passado e duas vezes este ano, nos meses de fevereiro e março. A comissão foi formada em junho do ano passado, foi criada por um decreto justamente com a intenção de reunir governo, representantes do governo e da sociedade civil, para promover um intercâmbio de ideias e discutir a participação do Brasil, a contribuição do Brasil aqui para a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável à Rio Mais 20. Nesta entrevista coletiva que foi feita durante a reunião, a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente e o ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores, que presidem a reunião, fizeram uma pequena pausa para dar uma entrevista coletiva e aí fizeram um balanço, tanto da reunião quanto dos preparativos para a Rio Mais 20. Segundo eles, já 8 mil delegados estão aqui no Rio de Janeiro para participar das reuniões preparatórias que começam amanhã. Mais de 20 mil estão inscritos para participar de todas as etapas da conferência que oficialmente começa amanhã. Renata Soares.